É, meus amigos, antes de trabalhar com a internet e ter uma liberdade geográfica e liberdade financeira, eu tive que começar de um lugar. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo que eu faria se estivesse começando do zero no marketing digital. Eu tenho absoluta certeza que esse vídeo vai te ajudar a tomar um norte, tomar a direção da onde caminhar, da onde ir. E olha, eu tenho certeza que você vai errar, muito menos, se você aprende com quem já teve experiência e sabe do que tá falando. Então, olha, fica no vídeo até o final, eu vou te mostrar todo o passo a passo o que eu faria pra começar no marketing digital, você vai ter na palma das suas mãos. Olha, eu diria que é só copiar e colar, não sei, quem sabe. Então, fica no vídeo até o final, só que antes, você sabe que horas são? Agora é a hora de negócio, né? Então, vamos pro vídeo. Fala pessoal, o Thiago Araki, é o seguinte, cara, eu sou dono de uma agência de marketing digital, tenho uma loja de dropshipping, tenho o canal Hora de Negócios e alguns outros negócios na internet. E todo mundo sabe, todo mundo não, né? Mas quem acompanha o canal sabe que eu comecei com uma agência de marketing digital, né? na front, e na front, a gente faz gestão de mídias sociais, gestão de tráfego por algumas empresas. E nisso, eu comecei assim, no marketing digital, ok? Mas, e aí, Thiago, você começaria de novo com a front no marketing digital? Bom, é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, eu vou te mostrar todo o passo a passo que eu faria, tá? Eu vou te mostrar realmente com os detalhes aqui, pra que você erra em menos, pra que você aprenda com quem já percorreu um caminho que você vai percorrer, e você trilha um caminho mais correto, digamos assim, não sei se existe caminho correto, mas você vai errar muito menos se você realmente tem experiência, beleza? Então, vamos lá, vou compartilhar essa experiência com vocês, eu quero que vocês venham aqui na tela do meu computador, que eu vou te mostrar tudo passo a passo. Porém, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque quando você faz isso, cara, você não tá só me agradecendo pelo conteúdo gratuito, você tá ajudando você, porque quando você deixa o like e se inscreve, você fica por dentro desse canal aqui que vai te ajudar a crescer financeiramente aí na internet e no Market Digital, ok? Agora vamos pro meu computador, sem enrolação nenhuma, que eu tenho muito conteúdo pra te mostrar. Bom, estamos aqui na tela do meu computador, eu separei um PDF bem ilustrativo pra tá fazendo essa aula com todo o passo a passo do que eu faria se estivesse começando do zero no Market Digital, que é a realidade de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ok? Então vamos lá, sem enrolação, tá? A primeira coisa que eu faria, de fato, era escolher o nicho, ok? Número 1, escolher o nicho. Como assim, Thiago? Dentro do Market Digital, existem vários sub-nichos, por exemplo, dropshipping, gestor de tráfego, social mídia, copywriter e vários e vários e vários sub-nichos dentro do nicho do Market Digital. Então, eu escolheria um sub-nicho desse no qual eu iria entender sobre isso e focar nesse, ok? Por exemplo, aqui, eu escolheria dropshipping, ok? Em primeiro lugar, vamos lá, escolhi dropshipping, então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um nicho, beleza? Não importa o nicho que você vai escolher, todos os nichos do Market Digital estão crescendo demais. E no caso aqui, eu escolheria o dropshipping e depois que eu escolhi o nicho, vem a parte número 2 aqui, ó, eu iria estudar muito, cara, sobre esse nicho. Eu iria estudar dia e noite. Por que que eu dou muito valor a essa parte de estudar? Tudo, ok? Iria sim investir em treinamento, investir em discurso. Por que? Por que eu tô falando isso? Porque o ensinamento, o teu aprendizado, investir em você, é a única coisa que ninguém te tira. Você pode ter uma empresa falida, você pode falir, você pode perder o dinheiro que for, você pode ser, sei lá, enganado das maiores formas que for, mas o seu ensinamento ninguém te tira. Aquilo que você aprende não é uma coisa que sai da noite pro dia, ok? Então, só se você tiver um Alzheimer, sei lá o que, você pode perder isso aí. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu investiria muito no meu conhecimento, ok? E enquanto eu estou estudando, eu iria produzir conteúdo. Por isso que eu deixei aqui no mesmo quadrado. Enquanto eu estou estudando, né, e entendendo sobre o nicho que eu escolhi, porque no caso aqui é o dropshipping, eu iria produzir conteúdo. Mas, Thiago, eu não só posso produzir conteúdo já quando sou expert naquilo que eu tô fazendo? Não. Você pode produzir conteúdo enquanto você tá aprendendo. Por exemplo, no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu aprendi a criar a loja de dropshipping. Agora eu vou fazer um vídeo, seja no YouTube, no Instagram, alguma plataforma no qual eu ensine essas pessoas no que eu tô fazendo. Então, é isso que eu faria, ok? Assim que eu estivesse entendendo, eu já produziria conteúdos. Que não foi algo que eu fiz, né? Eu esperei muito, né? Eu esperei muito e depois, só depois, depois que eu já estava ganhando bastante dinheiro na internet, eu comecei a produzir conteúdos. Mas, se eu estivesse começando hoje, eu já teria feito conteúdo já há muito tempo atrás, ok? Então, basicamente isso. Eu iria, basicamente, estudar bastante e ir produzindo conteúdo, gerando audiência. Eu já vou te contar o que a gente vai fazer com essa audiência, mas vamos lá. Em terceiro lugar, eu iria virar referência no nicho que eu escolhi, que, no caso, foi o dropshipping. Então, o que eu iria virar referência? Eu iria estudar a ponto de ganhar muito dinheiro com dropshipping, fazer todas as metodologias que eu aprendi nos meus ensinamentos, nos meus cursos que eu paguei, nos meus treinamentos. E aí, eu iria, realmente, ser referência naquilo, junto com a minha produção de conteúdos. Sendo referência nisso, pessoal, depois que eu comecei já a ganhar bastante dinheiro com o nicho que eu escolhi, ganhando dinheiro com isso, já tô produzindo conteúdos em cima nesse nicho, o que eu faria? Eu faria aqui um treinamento, né? Um curso. Eu faria alguma coisa, sim. Por quê? Porque agora eu posso ajudar as pessoas do jeito que eu fui ajudado aqui na parte 2, né? Eu não comprei bastante treinamentos. Agora, depois que eu comprei esses treinamentos, sou referência no que eu tô fazendo, então, eu virei aqui e fazia um treinamento. Porque, além de estar ganhando dinheiro com dropshipping, eu abri o leque de opções e aí eu teria mais fonte de renda, né? Ganhando dinheiro com o dropshipping e ganhando dinheiro também com o treinamento. E esse treinamento ajudando várias pessoas a entrarem também nesse projeto, juntamente comigo, ok? Então, eu criaria aqui em quarto lugar um treinamento. E aí, em quinto, como vocês podem ver aqui, eu venderia os dois. Eu teria dinheiro aqui tanto no dropshipping como no treinamento e multiplicando aqui minhas fontes de renda. E aí, eu teria diversas fontes de renda aí operando pra mim, ok? E depois disso, em sexto lugar, sexto e último passo. Na verdade, nem é o último passo, né? É o início de uma outra jornada em sexto lugar. Então, com o dinheiro que eu tô recebendo aqui, tanto da minha criação de conteúdos, tanto do dropshipping e dos treinamentos, eu iria investir em outras empresas que iam multiplicar minhas fontes de renda. Empresas sejam essas físicas, empresas aí na internet também, digital, não importa. Iria multiplicar também a minha esteira de produtos. E aí, já é outra coisa. Então, basicamente, esse é o formato do passo a passo de como eu começaria. Então, sendo bem claro e conclusivo aqui, primeiro, realmente, eu escolheria o nicho de atuação. Depois, eu realmente investiria bastante no meu conhecimento. E juntamente com o que eu tô aprendendo, eu criaria conteúdo em alguma das plataformas, seja YouTube, Instagram, vejo qual realmente eu me adapto. Bom, eu me adaptei bastante ao YouTube, porque eu tenho mais tempo aqui pra falar com vocês, como eu te falei. Bom, em terceiro aqui, eu ia virar referência no que eu tô fazendo. Como que eu viro referência? Ganhando dinheiro com aquilo que eu tô fazendo e realmente multiplicando minhas fontes de renda aqui e depois criando um treinamento, ok? Criando um treinamento, eu já tô ganhando dinheiro aqui produzindo conteúdos, tô ganhando dinheiro já com o dropshipping e ganhando dinheiro já com os meus treinamentos. Então, eu já tenho três fontes de renda e com essas três fontes de renda, eu investirei em outros negócios que iam multiplicar mais ainda minhas fontes de renda e assim por diante. Eu diria que esses dois passos aqui são os mais importantes de quem quer começar. Primeiro, escolher o nicho. Você tem que entender qual que você quer seguir. Porque quem atira pra todos os lados acaba não acertando ninguém. Depois que você já tiver expert em um, você pode sim atirar pra outros e tal, mas por enquanto a gente tem que ter um alvo. Por isso que eu coloquei o alvo aqui, ó. A gente tem que ter um alvo. Qual que é o nicho? Por exemplo, se você escolhe lá ser social media, aí o que você vai fazer? Você vai abdicar de tempo pra você estudar. Estudar muito. Enquanto você estuda, você pode ajudar outras pessoas também que estão começando, ok? Tem muitas pessoas que estão mais no começo, digamos assim, do que vocês. Você pode ajudar essas pessoas. Então, esses dois passos são muito importantes. Produzir conteúdos e você realmente aprender. Investir em você. Porque aí ninguém te tira, ok? Depois, como eu te falei, virar referência naquilo. Crie um treinamento. Vende o treinamento. Depois, vende também aqui o seu trabalho de social media. Logicamente, produzindo conteúdo. Você já tem três fontes de renda. E aí você vai amplificando os seus resultados. Esse é o passo a passo que eu faria. E bom, vamos voltar aqui agora pra essa câmera. Bom, galera, esse foi todo o passo a passo que eu faria realmente pra começar no Markedital. E é aquilo que eu faria de fato, ok? É o que eu faria mesmo. Tiago, mas você não começou assim. Realmente, como eu te falei, eu comecei de uma forma mais difícil. Mas você não precisa fazer isso. Você pode pegar essa experiência que eu acabei de te dar aqui e fazer esse passo a passo pra você. Não sei, ou você descobriu a sua própria metodologia. Não tem problema nenhum. Eu quero que você comece. Mas o objetivo do vídeo de hoje é te passar o que eu faria. A minha visão. A visão de alguém que já tem resultado no Markedital. E eu quero dividir isso com vocês também. Até porque tem espaço pra todo mundo. E eu e você nos vemos no topo, ok? Mas realmente, galera, pega esse conteúdo aqui. Se eu fosse você, eu salvava. Sei lá, baixava o vídeo. Curte e compartilha também. Pra as pessoas aí da sua família. Pra as pessoas que querem aí ganhar dinheiro com a internet. Querem uma liberdade financeira. Porque sim, você tem liberdade financeira na internet. Você pode trabalhar de onde você quiser. Você pode fazer os seus horários. E isso é muito bom, cara. Então, olha, não se esqueça, realmente, se inscreva no canal e habilite o sininho. Além de curtir esse vídeo. Porque assim você me ajuda a produzir mais conteúdos pra você, ok? Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado por esse vídeo, pessoal. Olha só, vou deixar um link na descrição ou no comentário fixado também de um lugar que pode te ajudar demais a trabalhar de onde você quiser e no lugar que você estiver. Então, acesse o link na descrição ou no comentário fixado que você vai ter acesso a essa baita oportunidade. Muito obrigado por esse vídeo. Olha, vejo os próximos também. E até a próxima.